Não há nada onde ancorar meu pedido E soluções me fogem ao pensar Minhas lágrimas secaram e a vergonha me encobre Eu não tenho mais a quem procurar Se quiseres, eu sei que podes me limpar Se quiseres, até o mar se abrirá Eu jamais serei o mesmo Nova vida então terei Eu sei que podes me curar Se quiseres Teu poder me faz melhor Na fraqueza Na fraqueza E a tua graça envolve o coração Envolve o coração Mas agora nada vejo As feridas me atormentam Minha esperança está No teu perdão No teu perdão Se quiseres Eu sei que podes me limpar Se quiseres Até o mar se abrirá Eu jamais serei o mesmo Nova vida então terei Eu sei que podes Eu sei que podes me curar Eu sei que podes me curar Eu sei que podes me limpar Eu sei que podes me limpar Se quiseres Até o mar se abrirá Eu jamais serei o mesmo Nova vida então terei Eu sei que podes me curar 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 Amém.